Eita Nina, como você tá linda, olha o cabelo como tá bem assanha Pois é, meus amores, essa é a situação aqui de casa depois da viagem, pós-viagem, né? Porque a gente chegou ontem à tarde, eu tava muito cansada, eu tava cansada num nível, minha gente, que eu não conseguia, não conseguia fazer nada, nem me concentrar, nem nada, sabe? Aí eu aproveitei e fiquei mais paradinha de ter vídeo pra vocês e ajeitei as meninas e aí depois, já amanheceu o dia, já estamos no hoje, né? Aí hoje eu vou dar uma organizada aqui, porém já é sábado, já é véspera de ano novo E o que é que acontece? Eu preciso organizar as coisas o mais rápido possível pra gente ir pra uma chacra que é onde vai estar a nossa família Preciso fazer um prato pro ano novo, porque cada pessoa leva um prato Vai ser numa chacra aqui perto, aqui da nossa casa, porque tem piscina e tudo mais E aí vai a família toda do Djalma pra lá, tá? Não vai ser, tipo, a minha família, a família, enfim, vai ser só essa reunião, no caso, a reunião de família É só da família do Djalma dessa vez, tá? Não foi como no Natal E aí vamos pra essa chacra que a família do Djalma organizou lá pra todo mundo E é isso, aí eu tenho que cuidar, não vou ficar falando muito com vocês, vocês só vão vendo aí eu tentando organizar as coisas Não sei se eu vou conseguir organizar tudo dessa bagunça que vocês viram Vou começar aqui pelo quarto da Isabela, porque tá menos bagunçado, só tá umas coisas ali na cômoda bagunçada E vocês vão me acompanhando, bora cuidar Djalma tá aqui hoje Djalma vai ajeitar as galébricas Ele já ajeitou Olha Olha isso Passou Era pra lá ainda, mas Vamos lá Você diz que não quer ficar em problemas Mas você está fazendo muito bem Mas você tem que me Não quer que você despecarem Mas você tem que acordar Você tem que acordar Porque eu posso ver Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu vou ficar, tipo, com o macaquinhozinho que eu comprei pra vestir. E uma rasteirinha e tudo certo. Aí, é isso. Já tomei banho, tá? Então, eu não vou mais tomar banho quando chegar lá. Vou só vestir a roupa, laver os cabelos. Porque eu gosto quando ele, tipo, no dia que eu lavo, que ele fica bem alinhadozinho, sabe? Qualquer coisa mais tarde eu passo só um reparadorzinho de pontas pra ele ficar mais alinhado. Menos com frizz. E é isso. Aí, faço uma makezinha lá, rápida, e tudo certo. Aí, as meninas já estão lá com o pai delas. Estou esperando ele vir me buscar. E é isso. Os amores, já estamos aqui dentro do carro. Porque vamos pegar a irmã dele já arrumar. E a prima dele pra gente ir lá pra chácara. Vamos todos arrumar lá. Eu só tomei banho. Falta vestir roupa, a gente dá cabelo, a gente tá. Maquiagem. Mas o bom é que é chácara, é piscina. Então, assim, o ambiente é mais simples. Não precisa ser nada arrumado demais, sabe? Amores, cheguei aqui na chácara. Não vou poder falar muito agora, porque tem música ligada. Mas eu vou mostrar a vocês, tá? O cantinho aqui que a gente vai passar ano novo. E aí Música Olha, minha gente, que já estamos no clima. Minha, ficou perfeito, ó. Não, madrinha tá cada vez mais jovem. Ei, eu tava dizendo a Lainé, eu já tô me sinto tão velha. Minha, é pra caramba. De óculos. Sim. Agora aí você ofendeu tudo. É verdade, é verdade. Não, mas eu disse por mim, eu falei por mim. Olha pra ela. Pronto. Oi, que linda sua bebê. Quantos meses? Eu não sei. É quanto ela quiser, tem a saudade, pronto. Então tá. Eu já peguei ela pra criar assim, desse tamanho. Tu criei ela hoje? Aqui tem a Môderes. Quase. Tem espinafre que serve. Espinafre e tem roupa. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o look dessas pessoas. Essa aí é de João, né? Eita, que lindo. Ah, tá ali. Meu look. É o pacotinho. Eu já tomei banho todos nós. Você já tomou? Eu tomei banho de verão. Eu tô comendo de verão. Tá saindo. E essa aí é de Evandra? Ei. Ei. Eu tenho que também separar as roupas das minhas filhas. Eu separei, agora alguém tá também, né? Eu não sabia que ia se apagar. Não, 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 não. Eu pego o Guanabara e venho. Eu tô com o cheiro também. O Guanabara também, né? Eu não, rafiando chuveiro. Eu tô comendo antes. Eu sou a pele, mas eu posso. Tô pronta, ano novo. Ei. Gente, a Helena tá ok Luísa também Já saiu aqui do quarto Lu, deixa eu tirar uma foto sua aqui Eita, que lindas Amei o look Meus amores, já estou prontíssima aqui E coloquei esses acessórios Como o macacão é todo branquinho, ó É bem basiquinho ele Aí eu fui e coloquei vários acessórios, ó Bela dormiu, as meninas estão se inventando de dormir Ó, pensa na folinha Deixa eu ver a cara desses meninos querendo dormir Pense no sono, né? Cadê Laine, hein? Cadê? O que é ali? Vamos lá. 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 Vamos lá.